Música Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vou fazer a videoaula da música Diga Locutor No musical São Francisco Uma música bonita Vou fazê-la no tom de Mi Maior Para ficar mais fácil para quem está iniciando No tom de Mi Maior Diga Locutor, musical São Francisco Vamos a videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música é feita aqui no tom de Mi Maior Original ela é em Mi Bemol Mas eu fiz em Mi porque é mais fácil de tocar Para quem é iniciante sempre os acordes normais aqui É mais fácil, ok? Então vamos a videoaula Ela é bem simples Começa por aqui Repete Aí vem aqui Aí depois vem para o trompete Música E aí entra para a parte cantada Mão esquerda é muito fácil Mão esquerda Mão esquerda é o Mi aqui Começa aqui Aí vai para o A Aí vem o trompete Mão esquerda é tranquilo Mão esquerda é o detalhezinho que tem no meio Quando ele termina aqui Aí ele vai fazer uma partinha Mão esquerda é o trompete Mão esquerda é o trompete Então é aqui Só que quando termina ele já entra logo no trompete Tem que ser bem rápido Mão esquerda é o trompete Ok? Então esta é a videoaula de hoje Mão esquerda é o trompete